Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Pavo da Oddbooks, encadernação. Eu nunca sei para onde olhar na câmera aqui, então não sei para onde eu estou olhando. Mas eu quero dar um aviso a vocês. É o seguinte, que no final do ano eu estou encerrando as atividades, porque no finalzinho desse ano eu estou indo embora do país. Eu vou seguir com a minha vida em outro país. A produção, o trabalho aqui está normal, muito boa, graças a Deus. Eu vivi os últimos praticamente cinco anos desse trabalho. É uma coisa que eu pensei em fazer, em levar o maquinário para começar a vida em outro país, mas eu analisei e vi que não é... isso me geraria muitos gastos. Então, as maquinárias são relativamente pesadas, sobretudo a máquina de costura, guilhotina. O restante é mais tranquilo. Mas eu quero me dedicar também a outras atividades, atividade editorial. Eu sou tradutor também. Vou continuar trabalhando com encadernação de couro exclusivamente, com duração a punho. Então, eu continuo estudando para poder fazer isso. E eu quero comunicar a vocês que mais ou menos ali até o final de outubro eu estou prestando os serviços ainda normalmente, como eu estou fazendo agora. Graças a Deus a gente não tem mais nenhum pedido atrasado. A gente estava com esse problema, persistiu durante um bom tempo. Agora eu estou, inclusive, respondendo os e-mails pessoalmente, respondo todo dia. Graças a Deus não tem mais nada atrasado. E eu gostaria de dizer que, como eu não posso mais estar no Brasil para continuar operando, pensei na possibilidade de continuar trabalhando desse outro país, que é um país da América Latina. Então, ao princípio, haveria alguma possibilidade de eu atender desse outro país e mandar para o Brasil. Mas o custo de frete é muito grande. Então, acho que não valeria a pena para os clientes e para mim isso diminuir a quantidade de trabalho. Eu construí um modo de trabalhar que eu acredito que seja, não sei se o único, mas não conheço ninguém mais que faça esse trabalho da maneira como eu faço. Então, eu comunico a vocês que eu estou vendendo, tenho interesse em vender empresa, em repassar, em vender não só as máquinas, mas o contato, o canal no YouTube, que já é um canal que tem 5 mil clientes, 5 mil seguidores, todos muito carinhosos, muito legal. Gostei muito dessa experiência. Inclusive, agradeço a cada um de vocês por esses 5 anos aqui no Paraná. Eu saí do Rio de Janeiro, vim para o Paraná com nada, construí esse negócio e deu muito certo. Então, durante todo esse período em que eu vivi aqui, eu vivi desse trabalho, me fez muito feliz, me trouxe muita realização. Dá muito trabalho, dá muito trabalho, mas é gostoso, é bom trabalhar em casa, tem um retorno bacana. Eu ainda não posso reclamar e realmente só estou me desfazendo da empresa porque eu estou indo embora. Eu me casei, na verdade, eu me casei com uma pessoa de outro país e estou indo, estou indo viver fora do Brasil e não vejo muita possibilidade de continuar com esse trabalho à distância. Pode ser até que nesse país eu consiga comprar outros maquinários num outro momento, mas como eu disse, agora eu vou trabalhar com tradução de novo, vou seguir fazendo trabalho de encadernação. Tem livros que eu estou escrevendo alguns livros sobre genealogia, sobre bibliofilia, sobre encadernação. Eu devo gravar cursos também de encadernação para disponibilizar por vídeo num outro canal, que no momento oportuno eu divulgarei aqui para vocês. Mas se alguém tiver interesse em pegar, em assumir o nosso negócio, é só mandar um e-mail para esse e-mail que está aí na descrição do vídeo, entrar em contato comigo e a gente conversa. Não tem muito tempo, então assim, pelo menos até outubro eu vou continuar cumprindo aqui com os pedidos. Em determinado momento, provavelmente ali final de setembro, início de outubro, eu vou parar de receber os pedidos de vocês, porque eu tenho que entregar, vou sair da casa onde eu moro aqui no Paraná. E então, para isso é necessário um planejamento. Então, se tiver alguém que tem interesse em assumir a oldbooks em encadernação, que é inteiramente minha, acredito que vai dar tempo de conversar. E se alguém quiser continuar esse trabalho, eu fico muito feliz, porque não fico feliz me desfazer desse negócio, mas, bom, a vida, né, tem agora outro direcionamento na vida, tem outros planos e, para mim, eu entendo que, no momento, eu e minha esposa, a gente não vai ficar no país, vai para o país dela e, bom, vou recomeçar tudo de lá. Então, aqui, realmente, não vou, provavelmente, conseguir continuar tocando esse negócio. Então, é isso, se alguém tiver interesse, entra em contato comigo pelo e-mail e a gente começa a conversar, tá? Muito obrigado, pessoal, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos ainda, tem uns meses ainda para postar vídeo dos livros que a gente está produzindo aqui. Graças a Deus, agora eu estou trabalhando de maneira bem mais tranquila, porque, como eu disse, está tudo em ordem, está tudo organizado, está tudo em ordem, não tem nada atrasado, estou trabalhando tranquilo, sábado e domingo consigo descansar. E é isso, pessoal. Muito obrigado, fiquem todos com Deus mais uma vez e até os próximos vídeos.